A polícia aqui de São Paulo prendeu uma quadrilha que roubava carros em estacionamentos e depois revendia os veículos pela internet. O bando tinha um plano para não ser descoberto e vinha tendo inclusive sucesso se não fosse um detalhe que o repórter Fábio Diamante vai contar agora para todo o Brasil. Fecha para mim, porque a reportagem e as imagens que eu trago agora para você é exclusiva. Na tela do povo. As imagens das câmeras do aeroporto mostram o momento em que parte da quadrilha é presa. Os policiais civis surpreenderam quatro ladrões e recuperaram três carros que já tinham sido clonados para a venda. O último integrante do bando foi preso na noite de quarta-feira. Os investigadores descobriram o esquema criminoso a partir deste carro, um Sandero Azul. Funcionava assim. Os bandidos roubavam carros novos e caros em estacionamentos na região central da capital paulista. Em seguida, eles levavam os veículos para o estacionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e sempre escoltados pelo Sandero Azul. Repare nessa imagem. O Sandero está na frente e o veículo roubado logo atrás. O bandido para o Sandero numa vaga e espera que o comparsa estacione o veículo roubado. O bandido desce, vai até o Sandero e a dupla foge, sem levantar suspeita. Os bandidos traziam os carros roubados para o aeroporto por dois motivos. Primeiro, porque deixar o veículo dois ou três dias no estacionamento é algo comum por aqui. E, nesse tempo, a quadrilha também descobria se o carro tinha ou não um rastreador. Nesse dia, a polícia já procurava um carro que tinha rastreador. Os bandidos vão embora e a PM chega em seguida. Com medo de serem presos, os ladrões chegaram até a arrebentar a cancela do estacionamento. Mas, em geral, eles pagavam o ticket normalmente. Os carros eram vendidos em sites da internet, com placa e documentos falsos. A polícia alerta que é muito fácil não cair no golpe. Não acredite no laudo que lhe é fornecido pelo vendedor. Pegando o número do chassi, é só conferir se o final dessa numeração bate com aquela que está gravada no vídeo. É demais, é demais, é demais, é demais.